Boas Pessoal! Eu te falo ao YouTube e hoje seja muito bem-vindo mais um vídeo. Hoje vou jogar só caçar. Com sorte, eu vou jogar mágoa. Não sou o dia. Eu estou a jogar pelo meu Face. Sou o Guilherme. Podem depois... É para quem não... Não... Podem... O meu Facebook vai estar na descrição. Ah não é ele. Isto... Eu já sou vici... Não sou viciado. Já jogo isto há algum tempo. Não sou viciado. Não sou viciado. Um... 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 Não foi nada... foi uma má pensada Vou agora jogar mais à defesa Bora, agora Bora, agora Obrigada Obrigada Olha, tá ficando Mais fita Vou chamar da reza lá Vou chamar da reza Bom gol Agora Do outro lado Ai, estava Mimente na olhinha Bola bem tirada Bola bem tirada Bola bem tirada Não foi uma boa jogada Vou avançar mais Que o meu jogador Pois no misterica Neste caso Não sou jogador Bom Fui mal Sabe o que ele ia bater E vinha para aqui Uma luz de guarda Agora Música Vamos lá. Está bom. Obrigado. Agora ficaste com a baliza aberta. E acho que mais. Não. Ele deve tirar a bola. Se não tirar a um total. Olha. Ele não vai fazer isso. É esforço. Não foi bom jogar. Olha. Agora tirou. Agora vou tocar contigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É bem. Um de defesa. A frente do guarda-feitos Para cobrir É melhor que a cobrir É melhor que a defender Bora, bora, bora Não, agora o que faço? Oh, já faço isto Tirei a bausa ali Mas depois fiquei sem o direito Tirei o guarda-feitos E agora eu só faço isto É uma jogada Isso, bicho Bom, aqui Agora vou Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Agora vou avançar com tudo Não vou avançar com tudo Também tenho que deixar aqui Ai ai, tem um quase na baliza Mas digam aí mesmo Jogos que eu possa jogar Mais, mais Jogos E eu estive aqui a pensar Vocês querem muitos conteúdos Ou querem, tipo, vídeos Estar sempre a fazer dos mesmos jogos Tipo Mine, GTA, FIFA Estar sempre nos mesmos jogos E depois Pronto Estar sempre nos mesmos jogos Estar sempre a jogar A gravar E não variar Pronto A variar Sim, por exemplo FIFA, GTA Faço esses jogos Mas depois não faço mais jogos novos Ou preferem Que eu esteja sempre a fazer jogos novos Digo aí nos comentários Já agora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Ai, jai, tá tomando quase Burro Podem já gritar, amor Burris Não, não, fiz porcaria Estava aqui a bater na bola Ai, burro Tomei um quase, tomei um quase Bora, bora, bora Bora, bora, bora Não, 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 não Estou tão forte, filho de tão forte Ai, ai, ai Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, metem um like E fui